Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com One Militar Camp, a galera está correndo aqui, está treinando e já temos aí mais um sniper já, já está pronta para especializar aqui, pronto na verdade para especializar aquela ali, só está sem local para ir, vamos especializar já aqui, pimba, certo? E agora eu tenho o pessoal para ir nessa missão aqui, o Cerco a Rucularia, vamos mandar a galera lá, vamos ver quanto é que vai dar meu hate aqui, eu quero você, eu quero você, tem que ser os dois aqui, são dois juggernaut e dois sniper, vamos ver quanto é que vai dar o hate aqui dessa brincadeira, nossa senhora, 550 de 258, easy, easy, bora, enquanto essa missão vai rolando, vamos lá, deixa eu comentar aqui a respeito das últimas atualizações que teve, No jogo aí, teve umas correções de bug aí, pelo visto está tudo certo agora, não está mais nada aí ficando zoado no jogo, porém, eu tive um probleminha com um personagem e a única maneira de eu conseguir resolver foi expulsando ele do acampamento, tá? Que era um da manutenção, tive que mandar um cara da manutenção embora que ele bugou no final do episódio passado aqui na academia e eu não conseguia tirar ele de jeito nenhum daqui, tá? Mesmo quando eu deletava a academia, ele ficava bugado porque se eu clicasse nele, eu não conseguia clicar em mais nada, isso aconteceu algumas vezes no episódio passado, né? E aí o que eu consegui fazer? Eu consegui mandar ele embora e depois deletar a academia, é aí depois eu consegui colocar a academia de volta, ó, virou o dia aqui, depois eu consegui colocar a academia de volta e ele foi demitido e aí não voltou mais agora, agora parece que está tudo certo, ó galera, Mais um pronto para especializar aqui, mais um sniper, vamos especializar já, vamos, bora, toma, está especializada e vamos contratar mais gente para manutenção, né? Porque quanto mais gente eu vou contratando aqui, eu já estou com 45, a impressão que dá é que quanto mais eles usam os locais de treinamento, mais rápido gasta, né? A parte da manutenção, então vamos tentar dar uma focada melhor aí na parte da manutenção e colocar aqui na entrada, cerco a rucularia, 8.800, vitória fácil, né? Opa, tem uma na transmissão, bora, aí a jantinha de novo, eu vejo que você já encontrou meus espiões, já conheceu meus espiões, né? Espero que você goste desse pequeno presente, criminosa, nós vamos repelir todos os seus ataques, seus espiões são uma piada, e pior que são mesmo, né? Tem que fazer muito melhor que isso se você quiser nos deter, é, não fica nervosinho, sargento, é só o início, ela ia falar início, eu acho, né? Mas espirrou, é, qual o problema? Alérgico a alguma coisa no seu palácio luxuoso? O sargento também tira uma casca, né? Você não se assusta, você vai pagar seu insolente, eu tenho sua amiga, tá, pegou a Julie, desculpe sargento, eu fui capturada, novidade, Julie não? Qual o problema, sargento? Não tá mais tão brabinho? Não se preocupe, eu vou tomar cuidado, eu vou tomar conta da sua amiga, acho que ela pode ser reeducada, um pouco de reeducação, né? Ela pode receber um pouco de reeducação, a jantinha é braba também, tá? Achum! Hasta la vista, sargento perdedor! Sargento ficou pistola! Temos que salvar Julie a todo custo, antes que ela se torne um zumbi! Vamos para a Greatland, vamos mostrar esses capangas, né? Tug eu acho que é capanga, que nós somos capazes! Gentino e Roosevelt, você vai nos pagar! Bora! O que tem de missão aqui pra nós? Tem uma missão pra Juggernaut, deixa eu ver aqui como é que estão aqui as coisas, Esse aqui tá treinando pra Sniper, falta esse treino aqui, deixa eu acelerar o jogo de novo, toda vez que tem uma cutscene tem que acelerar o jogo! Você tá treinando inteligência, na verdade você já pode especializar, não já? Falta um pouquinho de força ainda pra ser Juggernaut! Vai treinar força, temos aqui mais um especialista em Sniper, mais um Sniper, beleza? E tem alguma coisa avisando pra mim o que aqui? E tem alguém que está treinando à toa força! Não, ela tá treinando habilidade correr aqui, mas tecnicamente ela tá à toa, né? Vamos colocá-la pra ser Juggernaut, que eu já tenho quatro... Não, peraí, acho que tem mais um já liberado ali, né? Aqui, ó, comando! Ah, peraí, deixa eu liberar isso aqui na pesquisa, onde é que fica? Fica aqui, ó, comando! Vou construir agora, vamos ver como é que é esse edifício dos comandos aí! Vai, as quatro habilidades! Onde é que eu ponho isso? Vou aqui, ó, que já tem eletricidade! Comando, vai munição ali, e aí essa que tá treinando aqui, eu coloco ela já pra ser comando! Ou então eu pego alguém que já tem bastante habilidade, né, de Sniper, vou colocar... Mas eu vou colocar ela pra comando de qualquer forma! Eu tenho quatro Sniper, vou passar dois Sniper pra comando, então! Já que usa as habilidades básicas, só falta inteligência, né, pro Sniper pra ser comando, porque é o único que eles não têm! Aqui, mas não pronto pra especializar, ó, pra ser Juggernaut, pode especializar! Certo? E aqui você está treinando velocidade, mas vai treinar agora a mira! Aí pode ser comando também, e aí vai treinar a mira! Certo? Ó, já posso fazer essa missão aqui! Vamos lá, são dois aviadores, um Juggernaut que acabei de treinar, e um Sniper, essa aqui tem 95, a outra tem 90! 358 de 288, hein! Não sei não, hein! Não sei não! Vai, vai assim mesmo! Pesado ali! Agora deixa eu ver esses comandos aqui, vamos ver qual é que é! Será que não dá ainda, né? Deixa eu ver aqui os meus Sniper, eu tenho dois! Na verdade eu tenho três disponíveis aqui, eu vou pegar um desses Sniper, pegar esse aqui que está no período... Pegar esse aqui! Vou transformar ele em comando! Aí, e aqui está avisando que já chegou no treinamento máximo ali de velocidade! Vou colocar ela como... já está como comando ela! Ah, ela já bateu o treino já de velocidade, então beleza, vai para a inteligência! Show! Eita, pegou! Pega! Pega! Aqui ó, é o seguinte, vocês viram que ele teve que descer a escada ali para capturar o cara? Ele conseguiu pôr a bomba, ó! Olha lá! Conseguiu pôr a porcaria da bomba e esboou a minha energia aqui, deixa eu pôr para reparar isso aqui rapidão! É, porque é o seguinte, aqui nas torres tem dois slots! Então o ideal mesmo da torre é que você trabalhe com dois na torre, um para ficar visualizando e um para sair correndo e pegar o intruso! E também tem o upgrade da torre, né? Que se eu não me engano aumenta a distância, ó! Aumenta a distância da torre! Então vou dar um upgrade nela, certo? Vou dar um upgrade aqui na torre, aceitar! Olha lá, já melhorou! E aqui também, ó! E aceitar! Olha lá, ele subindo de novo aqui, ó! Então vou fazer o seguinte, ó! Aqui nós estamos no turno do dia! Estamos no turno do dia! Então esse cara aqui, essa torre aqui, eu vou pegar o outro do turno do dia e vou colocar... Caramba, não mostra aqui se ele é do dia ou da noite nessa tabela! Vou pegar essa aqui, ó! Não, também não! Essa daqui, ó! Pronto! E aí vai ficar os dois na mesma torre! E aí fica um em cima olhando e um embaixo... Olha a altura da torre agora que alcança! Olha o câncer! E aí ela fica aqui embaixo olhando e ele fica ali em cima observando! Só que os dois estão meio zoados aí de treinamento de... Eita, tem um machucado aqui! Calma aí! Aí, ó! Vou botar essa galera pra treinar... Pra treinar a mira, né? Que é a habilidade que precisa pra... Pra ficar de guarda! Deixa eu ver aqui meus guardas aqui! Vamos entrar aqui! E aí eu tenho cinco guardas! Certo? Os dois que estão trabalhando agora estão no turno do dia! E aí tem dois no turno da noite e aí você tá disponível, não é? Essa aqui é a Patrícia! Esse aqui... Eu tenho outra torre em algum lugar? Porque eu tô desconfiado que tem um cara pirulitando por aí! Esse aqui tá trabalhando, esse aqui tá trabalhando e esse aqui tá onde? Ah, ele tá treinando mira esse aqui! Tá 75 já, ó! Beleza! Então eu vou pegar mais um do turno da noite pra treinar a mira também! E aí eu vou intercalando! Pronto! Show de bola! Missão cumprida! Aê, pô! Consegui completar! Nice! E aí faltou uma missão agora que envolve esse comando aqui que eu ainda não tenho! Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho! Deixa eu ver como é que tá a manutenção! Se eu der mais um upgrade no edifício da manutenção... Ele vai... Ele ganha mais 50% de eficiência dos trabalhadores! E aí cabe quatro trabalhadores em cada uma! Mas pelo visto aqui agora eles estão dando conta! Só tem uns... Quatro edifícios aqui que tá meio zoadinho! Mas eu acho que a galera deve tá treinando ainda, né? Deixa eu ver aqui! Tenho seis na manutenção! Cem, 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 cem! Todos... Essa aqui tá com 80! Só que ela tá treinando força já! E o restante tá tudo trabalhando, né? Esse aqui tá trabalhando! Tão no horário de descanso esses dois! E esse aqui tá trabalhando também! E esse tá trabalhando também! Beleza! Aqui tá tranquilo por enquanto! Só vou contratar mais quando... Der pra fazer mais upgrades, né? Porque o edifício de ciência... Ele já tá no máximo! Ele já tá no máximo já! Eu tenho quatro cientistas trabalhando! E aqui eu tenho três cientistas! Será que a outra já pegou cem? Deixa eu ver aqui! Ah, eu tô com um cientista menos! É verdade! Eles não voltam quando eles saem pra missão, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de bom! De cientista! Tem mais um médico! Cara inchado, hein, filho! Tá tomando cachaça! Aqui o cientista! Caramba, esse cara é cientista! É manutenção e cozinheiro! Cara, é tudo! Vai ser cientista! E entra treinando inteligência! Ele é bom se ele tivesse o traço de aumentar a inteligência mais rápido, né? Aí seria perfeito! E o resto pode rejeitar tudo! Se vier mais um de... Sentinela, né? Se vier mais uma sentinela, eu pego! Aqui, eles tão de boa aqui! Deixa eu marcar aqui! Eita, pô! Me explodiu aqui, ó! Tá vendo? Esse lado aqui tá... Eu preciso saber se realmente eles só entram pela frente! Eu ainda não consegui definir se eles só entram pela frente ou se eles simplesmente aparecem na base em algum lugar! Eu ainda não consegui definir isso ainda! Não faço ideia! Mas eu acredito que eles só entram pela frente! O problema das bombas ficarem explodindo assim, né? Que vai machucando os caras e eles vão ficando fora de serviço! Daí vai gastando medicina, que é caro! Deixa eu comprar aqui mais... Um pouquinho aqui de medicina! Vai gastando medicina, que é caro! Então, é interessante assim, bloquear a entrada desses caras! Eu só precisava ver se eles pipocam de qualquer lugar na base! Né? Simplesmente aparecem andando na base! Ou se eles sempre entram por aqui! E são meus sentinelas que são ruins e não veem eles passarem! Que pode ser o caso! Né? Mas é de vez em quando só que passam um! Pelo que eu tô percebendo! Eu vou dar essa melhorada na mira deles e vamos ver o que acontece! Os meus alojamentos estão quase cheios, né? Acho que eu vou fazer mais um! Fazer mais um aqui, ó! Certo? E agora eu tenho espaço pra mais recrutas! Acho que eu vou fazer mais recrutas, viu? Vamos ver aqui se aparece mais gente aqui com traços bons! Ó! Esse aqui ele se machuca fácil! Esse aqui fica doente fácil! Desvagar! Fica doente! É... Repera devagar, né? Os dois recuperam devagar de ferimento e de doença! Mas esse aqui tem o tracinho do heróico, né? Não dá pra ser ignorado! Rejeita! 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 Então vou contratar esse aqui mesmo com o traço negativo! Tô maluco! E vai entrar treinando qualquer coisa! Não importa, porque ele vai passar por todas as habilidades! Aqui é mais um sentinela! Tá faltando gente na cozinha, hein? Mas eu acho que é a troca de turno, olha! Vai chegar ali, ó! Deixa eu ver se tá todo mundo na cozinha já, fala nisso! Eu botei alguém pra treinar! Ó! Esse aqui tá com 100! Ah! Tá vendo? Tá treinando velocidade, ó! Já era pra ter voltado pra cozinha! Então eu vou tirar um que tá na cozinha! Você, por exemplo! Ué! Aqui você vai treinar velocidade! Só que eu não posso tirar ele que tá à noite, né? Vai você que tá de noite e dia! Então você vai treinar a velocidade! E ela pode ir pra cantina agora! Aí, pronto! E aí eu vou intercalando! Tá faltando casa aqui pros trabalhadores, ó! Deixa eu colocar mais algumas! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Tem que botar ela numa casa agora aqui! Senão ela não vai sozinha, né? Pronto! Tem casa! E agora vamos colocar ela pra trabalhar! Ela deveria tá na torre aqui, né? E o outro tá treinando, né? É! Eu preciso que o outro treine mesmo! Não tem jeito! Ó! Um pronto pra especializar! Que é o sniper! Mas eu não quero mais sniper! Vou mudar aqui pra comando! E aí ele precisa treinar só mais inteligência e um pouquinho de velocidade! Então já vai pra inteligência! O que esse comando faz, hein? Esse aqui é o edifício dele treinar, ó! Tem ali as fotos do dragão! Tem ali uns equipamentos ali, mas... Não dá pra saber bem, não! Ou mais umas lâmpadas ali, peraí! Tá meio escuro esse lado da base aqui! Tem umas lâmpadas aqui que ilumina mais do que as outras ou... Ou a impressão? Essa aqui ilumina esse pedacinho aqui! E essa aqui ilumina... Mesma coisa? Não, ilumina mais um pouco! Mas tem mais coisas pra iluminar? Esse aqui custa 225! Aparentemente ilumina a mesma coisa! Não ilumina bem mais! Ilumina bem mais! Vou colocar aqui um na entrada de cada edifício aqui! Certo? Vou melhorar essa iluminação! Vou colocar aqui iluminação também na entrada! E talvez pode ser isso, né? Deixar bem iluminada aqui a entrada! Vamos ver! Se faz alguma diferença também pra identificar os caras! Principalmente à noite! Ela já terminou o treinamento! Só falta inteligência agora! Pra ser comando! Esse aqui também! Pra ser comando só falta mira! É precisão na verdade, né? Precisão não é mira! Deixa eu ver aqui o meu... Eu tenho um espião! Que já é um tempão já que ela é espiã! Ela... Acho que é ela, né? Ela é boa, mas ela não tá treinando as outras habilidades! Ela tá no treino de espiã! Ela já pegou 100 de XP, ó! No treinamento de espiã! Eu poderia treinar agora ela na inteligência! E na velocidade! Que é o que ela precisa pra ela ficar no nível máximo aí da... De ser espiã! E... Talvez... Fazer mais um espião! Que eu só tenho um, né? Ó! Na tabela aqui, ó! Eu tenho um de artilharia! Dois de... Comunicação! Um de infantaria! E um espião! Eu preciso de mais um! Eu quero dois pelo menos em cada! Então eu vou contratar mais uma galerinha aqui! Pra ficar pronta pras missões! Dois ou três, sei lá, de cada! Deixa eu ver se tem mais alguém bom aqui pra ser contratado! Eu não preciso de mais cientista! Não precisa de mais ninguém bom na cozinha! Pelo menos por enquanto! Também não! Também não! E também não! E chegou mais um que eu também não quero! Esse aqui ele tá com o treinamento pronto de inteligência! Aí pode ser ele, ó! Pode ser ele! Vou colocar ele pra ser espião! Que aí ele já tá pegando inteligência já! Vou deixar ele pegar no talo da inteligência! E aí depois eu deixo ele pegar no talo do treino de velocidade! E eu fico com dois bons espiões! E ele tem... Ele é heróico também, né? E aí precisa de mais gente agora na infantaria, na artilharia! E aí já fica tudo certinho! Dois de cada! E agora é só esperar o treino do comando! Eu vou tirar um desses dois aqui pra treinar... Precisão! Vai lá treinar a precisão! Vai meu filho! Que aí... Depois eu inverto! E aí quando ele estiver com a precisão máxima... E aí eu acho que eu não vou ter mais problema com esses caras entrando na base! Dessa maneira! Eu queria contratar mais um! Bom de... Ó, mais um médico! Rejeita! Rejeita! Mais um sentinela bom eu queria! Bom, vamos lá! Deixa eu dar uma conferida aqui no que eu tenho que tá sem objetivo! Eu tenho um indo pra comando! Dois indo pra comando! Três indo pra comando! Um indo pra... Quatro indo pra comando! Então são quatro comandos que eu tô... Que eu tô produzindo aqui! E um indo pra espião! Todos tem habilidades boas pra batalha! Menos essa última aqui que ela é da artilharia! Vamos ver o que chegou aqui de bom no busão! É, mais um aqui com habilidade de liderança! Mas eu não gosto muito desse traço não! Eu prefiro o heróico! Apesar de ainda não ter visto muita... É que assim, o jogo não pode esquecer, né? O jogo está em Early Access, né? E tem algumas mecânicas que a gente pode achar que está funcionando, mas não está! Tá? Isso acontece muito em Early Access! Deixa eu ver essa aqui! Acabou de chegar! Cientista! Não quero! Isso acontece muito em Early Access, tá? Às vezes a gente acha que uma mecânica... É... Tá funcionando ou não está! Igual esse tempo atrás teve uma polêmica aí no Project Zumboy! Dizendo que nunca funcionou a mecânica de... Enquanto vai passando o tempo, os zumbis vão ficando mais fracos e vão piorando! É que também o cara fez o teste errado, né? Ele pegou um zumbi bom e deixou o tempo passar pra ver se o zumbi mudar, mas ele não muda! O que muda é a geração dos zumbis conforme o tempo vai passando, né? Então às vezes tem uma impressão errada de uma mecânica, né? Mas é muito comum, jogos em Early Access, algumas mecânicas que eram pra estar funcionando não estarem! Por uma questão de otimização, às vezes, deixa desabilitada, alguma coisa assim... E isso a gente só descobre jogando mesmo, né? Não tem o que fazer! E agora é esperar o treinamento desses comandos aí, porque eu não vou mais expandir a base por enquanto, eu acho! A não ser pegar mais soldados, né? Que sejam bons! Ó, esse aqui também é vigilante, ó! Também é vigilante! Acho que eu vou pegar mais um e vou ficar com seis vigilantes, então, ó! Mais um na defesa... E aí você já vai pro treino... Aqui, pronto! Quero assim! E aí eu vou ficar com seis vigilantes! Quantos médicos eu tô? Eu tenho três médicos! Que eles estão treinando... Deixa eu ver vocês, tá com noventa e seis... Vou ficar com cem de inteligência já... Ah, tá! Isso aqui já tá de boa! E ela tá com enfermaria... Ela tá descansando, não tem ninguém agora... Tá, vamos colocar ela pro treino de inteligência! E você tá com noventa e seis, pode ir pro treino de inteligência também! Né? Ela já tá com cem já de XP como médica! E ele tá com noventa e quatro! Ele tá quase no talo, ó! Só que ela, mesmo assim, ela tem mais... Performance que ele! Aqui, ó! Esse aqui da... Esse sentinela aqui acabou de pegar cem, ó! Então vamos mandar ele agora pra torre! Certo? E o que está na torre... Cadê? O que está na torre agora vai pro treinamento de mira! E assim eu vou fazer esse rodízio aí! Ó, alguém se machucou! E aí não vai ter ninguém no hospital, né? Tem um médico aqui... Ah, ele vai entrar agora no turno dele, ó! Beleza, perfeito! Chegou mais gente aqui pra ser contratada! Nenhum de bom! E... Você está treinando coisa que não precisa? Ah, tá! É o meu espião, meu próximo espião! Deixa ele terminar cem por cento ali de... Deixa eu até marcar ele aqui pra eu ficar de olho quando ele bater cem! Ó, o que tá acontecendo aqui, ó! Minha cantina já atingiu a capacidade máxima! Ou eu dou upgrade nela, né? Pra aumentar... Deixa eu ver aqui o que acontece! Eu dou upgrade nela! A cantina é aqui! É, aumenta o isolamento... Ah, não! Isso aqui é a casa! Aqui! Cantina! Aumenta o máximo de trabalhadores pra quatro! Aumenta a eficiência em cem por cento! Caramba! É muito forte! Vou dar mais um upgrade! Cem por cento é muita coisa! Vai dobrar a eficiência aqui da... 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 E... Upgrade! Aí! Ó! Ficou muito mais rápido! Deixa eu dar uma olhada nos cozinheiros também, né? Não posso esquecer deles! Chegou mais gente aqui, mas nenhum que seja interessante pra mim no momento! Tá? Lembrando que o jogo vai sofrer grandes atualizações uma vez por mês! Tá? No mês que vem tá previsto pra ter economia! Né? Então parece que nós vamos poder produzir nosso próprio alimento, munição, medicamento... Aparentemente é algo nesse sentido! Tá? Então o jogo vai passar a ter economia aí a partir do mês de abril! Não sei exatamente que momento do mês de abril! Mas parece que é isso! E também, aparentemente, eu não tô sofrendo mais ataques! Né? Pode ser só impressão! Pronto! Aí! Temos nossa primeira comando! Vamos já! É a... Dá aí um show! Ah! Mas ela é da artilharia, pô! Bom, apesar que a artilharia é fácil fazer, né? É a primeira habilidade lá! Se precisar, eu faço um... Um... Alguém da artilharia rapidinho! Eu ia falar artilheiro, né? Que não estaria errado, mas fica estranho! É... Ah! Vai ela mesmo especializar! Pronto! Ela já tem algumas habilidades... Mas ela tem zero de XP como comando, ó! Quer dizer que ela não tá muito bem pra ir agora, né? Na missão! Mas eu vou fazer a missão agora que eu quero ver o que vai acontecer depois dessa missão! Então, dois oficiais de comunicação... Um espião... E um comando! 443 contra 168! A camisa vermelha é o nome da missão! 11%! A Jantini tá! Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá meus sentinelas agora! Eu tenho seis sentinelas! Tem um trabalhando agora! No turno da noite! Tem essa daqui... É ela que tá trabalhando! Essa daqui tá treinando mira! Já tá com 98 de mira! Explodiu agora! Só porque eu falei... Explodiu o edifício de comunicação! Aí! Pegou alguém, ó! Corre, 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 corre! Ó! Pegou ele antes dele colocar a bomba! Eu tô achando que eles aparecem em qualquer lugar da base, viu? Essa é a impressão que eu tô tendo! Mas... Vamos ver! Uma hora eu vou pegar isso acontecendo! Mais alguém pronto pra especializar aqui, ó! Mais um comando! Agora é um atrás do outro, né? Eu coloquei todos pra treinar de uma vez! E é bom que a gente já vê o treinamento do comando como é que é! Pronto! Terminou a missão! Ó o comando chegando aqui, ó! Arremesso de faca! Olha aí, ó! Será que eles não gostam do dragão? Tamanho da faca! Você é louco! Peixeirão! Tamanho do braço dela, a faca! A arco e flecha! Tá certo! Vamos lá, vamos ver essa missão! O que que deu? Sucesso, é claro, né? Ok! Nossa, mais uma missão que vai comando! E eu só tenho um por enquanto treinando! Mas peraí, vai sair mais comando! Já, já! Eu coloquei um monte pra treinar ao mesmo tempo! Ó, essa aqui já treinou inteligência! Falta um pouquinho de velocidade pra virar comando! Esse aqui já tá... Tá, esse aqui tem que deixar mais um pouquinho que ele vai ser espião! Eita, explodiu aqui também! Vai pra reparar aqui rapidamente! Aí, ó! Pronto! Já tem o outro comando já pronto aqui! Vamos ver se dá pra ir já nessa missão! Quanto é que a Jantini tá? 5%! É, não tem uma batalha específica não, tá? Você vai conquistando o mapa e vai caindo ali o... A porcentagem de vida do boss até chegar no enfrentamento contra ele! É forte em 449! Vamos ver quanto é que vai dar aqui! Eu tenho um oficial de explosivo aqui! 76! Dois pilotos de tanque! Aqui já deu 327! O Juggernaut aqui de 136! E dois comandos! Faltou um comando! 559! Deixa eu treinar mais um comando e eu já mando! Ah, agora! Tá pronto! Pronto! Já dá pra ir na missão! Essa missão é grande, hein? Olha o tanto de gente! É o máximo, né? 6! 735 de rank contra 449! E ainda bônus de resposta rápida! Bora! Vai lá! Resolve! Ó, terminou a missão! Certo? Aparentemente tá tudo ok aqui! Estão consertando ali! Aqui tá tudo certo! Tudo ok! Rank 4 já, meu acampamento! Vamos ver! Claro, né? Que foi sucesso! Ok! Que liberou agora aqui pra nós! É, acho que eu ganhei dela, né? Jantini! Oh, o que está acontecendo? Ah, vai pagar de louco agora! Estou confusa! Ah, não! Não é possível! É, era pra eu estar liderando o exército para impedir uma ameaça, mas tudo está... É... Blurry é... Embaçado, né? Tudo está embaçado! É, mas ela tem... Ela tem alergia, alergia, ela tem! E alergia novamente! Jantini? É realmente você? Essa é você, né? Jantini Roosevelt, a mesma de sempre! Uma expert em estratégia e análise militar! Uma expert em análise... Não, peraí! Uma expert em estratégia e análise militar! Isso mesmo! Estava certo! Desculpa, eu me sinto confusa! Eu não entendo nada! O Sargento Hawks é burro pra caramba! O que está acontecendo aqui? Me deixa explicar! Ah, vai pagar agora de sabichona! Vai falar que foi de propósito! Ah, claro que foi o plano! Ela se deixou ser capturada, né? Plano? Que plano? Jantini tinha um... Uma fraqueza, né? Um ponto fraco! E eu decidi tomar vantagem disso! É... Me deixei ser capturada! Putz, estava na cara! E deixei ela experimentar o gosto do próprio remédio! Você é maluca? Você estava em grande perigo! Eu sabia que Jantini estava usando uma máquina de lavagem cerebral! Mas eu não sabia como funcionava! Quando a batalha iniciou, eu aproveitei da confusão! E... E ela colocou a Jantini na máquina, né? Na máquina de lavagem cerebral! Mas como você fez isso? Você estava cercada de inimigos! É verdade, Sargento! Aí você tem um ponto! Você estava cercada de inimigos em um território hostil! E até onde eu sei, você não tem superpoderes! Essa mina aqui está estranha, viu? Essa mina está estranha! Isso é incrível! Eu sou a melhor espiã do mundo, lembra-se? Não sei não, viu? Não sei não! É, eles não são páreo para mim! Ela está falando! E eu tinha... É... Dardos tranquilizantes que eu carrego no meu relógio! Piece of cake! Facinho! Mel na chupeta! Outstanding! Maravilhoso! Perfeito! Bom trabalho! Eu descobri algo mais! Jantini não é ela! Ué! Não é como ela deveria ser, né? O que quer dizer com não é ela mesma? Você está certo, Sargento! Eu aprendi que a Jantini estava sendo controlada por Dragã através dessa mesma máquina! Por sorte, eu pude reverter a pluralidade do raio de controle de mente e restaurar a sua mente! Jantini é ela mesmo novamente! Ah, então foi isso que aconteceu comigo? De alguma forma, eu sabia... Eu sentia que tinha que fazer o que eu estava fazendo! Mas tudo estava embaçado! Vai pagar de maluca agora! Droga! Eu fiz coisas terríveis! É... Então você vai presa, né? Tribunal militar... Tá ligado, né? Como é que funciona? Tempos de guerra... Já vai para o pelotão de fuzilamento e acabou! Está tudo terminado, Jantini! Você está livre agora! Tá bom! Mas nunca! Nunca! Me desculpe pelo que eu fiz com essas pessoas! Nossa, mano! Não existe isso! Eu tenho algo para reparar, né? Eu tenho que fazer algo para reparar isso! Eu não posso terminar dessa forma! Você não era você mesmo, Jantini! Não foi sua culpa! Tá bom! Mano, muito ruim! Está muito ruim esse enredo aqui! Esse plot twist aqui não faz sentido! Eu tenho mais boas notícias! Graças à máquina eu pude restaurar a mente das pessoas! Só tivemos que reverter a polaridade do raio de controle de mente! Ainda há esperança! Estou feliz por ouvir isso! Deixe-me ajudar! Eu quero que todos os cidadãos recuperem e fiquem livres novamente! Se recuperem e fiquem livres novamente! Você pode contar comigo! Esse diálogo não acaba, né? E nada mais de cortar flores! Ok! Ahchum! Sim, eu prometo! De agora em diante eu vou ajudar a restaurar as florestas e trazer cor novamente para a terra! Ok! Ahchum! Você vai precisar de ajuda! Mas as suas habilidades de liderança vão fazer grandes coisas! Grandes feitos, né? Obrigado por restaurar minha personalidade! Se você precisar de mim algum dia eu vou te ajudar! Estou à disposição! Dragão, eu mal posso esperar para isso! Você deve parar! Você tem muitos desafios à sua frente! Seus outros generais não vão facilitar para você! Mas eu acho que você pode detê-los! Como é que você sabe se você estava sendo controlado? Como é que você lembra dos generais? Eu tenho fé em você! Até tem que ter mesmo! Porque você sair dessa livre! Pode contar comigo, Gentine! Esse palhaço não vai nos deter, né? Vamos voltar ao acampamento! Até que enfim! Temos muito para conversar! Boa! Diálogo infinito, mano! Ai, meu Deus! Mais diálogo! Ah, finalmente em casa! Que alívio! Estou feliz que você voltou, Julie! Tá, eu vou passar o diálogo aqui e depois eu resumo para vocês! Pronto! Liberamos aqui o novo herói! A Julie está liberada! Julie cresceu na... É tipo favela, né? De Brásica! Não é favela! Na periferia, né? Cresceu na periferia de Brásica! Desde muito nova, ela demonstrava habilidade em criar falsas identidades... Essa criança era boa! Falsas identidades! E se esgueirar em locais que ela não era convidada! Ela adotou o último nome do seu personagem favorito de história em quadrinho, né? Inspetor Leroux! Leroux, deve ser! E se tornou uma lendária espiã! É claro, você nunca ouviu falar dela, né? Porque se ela é uma boa espiã, ninguém conhece! Você pode mudar o seu herói no painel de detalhes! Ah, então tem mais um painel no jogo? Ok, vamos aceitar aqui! Onde é que eu mudo isso? Tem uma missão disponível aqui para mandar um médico e um cozinheiro! Vai pagar 8k! Vou mandar esse aqui de 70% e mandar esse aqui de 60%! Vou mandar os piores, né? Vai, pode ir! Deixa eu ver, onde é que fica esse painel de herói? Onde é que fica isso? Será que já tem no jogo isso? Aqui, ó! É no sargento! Ah! Não sabia que tinha isso aqui, ó! Agora que eu fui ver, ó! O sargento Hawks, como herói, ele reduz o custo das construções em 10%! E ele faz jogging, né? Então uma vez por dia ele vai melhorar a moral... Ah, tem habilidades especiais aqui, pô! O sargento, ó! Ele melhora a moral do... Uma vez por dia eu posso melhorar a moral dos soldados utilizando... Ele tem uma skill! Vamos ver, a Julie! Aqui, ó! Reduz o custo de recursos em 15%! Vamos trocar pra ela, vamos ver! E aí vamos ver o que ela faz! Ah, ela também faz jogging! Vamos lá! É, mas ela não sai daqui! A gente coloca pra fazer jogging e ela só manda, né? Ela só manda! Ah, entendi! Entendi! Então se eu der upgrade aqui eu consigo pôr dois heróis ao mesmo tempo? Aqui, ó! Centro de recrutamento! Não! Só aumenta a capacidade! Tá! Ok, beleza! Acho que por esse episódio tá bom! Ah, tá! História lá, né? O que aconteceu da Julie lá? O que ela falou? Não deixe essa vitória não entrar em sua cabeça! Eles ainda estão indo correr! Cadê? Ninguém vai junto com ela? Ela obteve informações de que dois heróis da resistência estão vivos ainda e que eles vão ser muito bons pra nossa causa e a gente tem que resgatar os dois, né? Um é Charlie e o outro eu esqueci o nome, mas... É um homem e uma mulher! Eu tenho que resgatar os dois! Parece que eu tenho que resgatar primeiro o Charlie que ele tá no deserto! Foi basicamente essa a conversa, né? Que ela teve! Que ela descobriu onde é que os caras estão! Ela tá correndo em volta da base pra melhorar a moral da tropa! Show de bola! Bom, galera! É isso! Deixa eu colocar aqui! E agora eu preciso contratar mais um médico, né? E mais um cozinheiro! Porque eu acabei de demitir... Demitir não, né? Acabei de dispensar dois! Vamos ver se tem aqui agora já! Não! Você também não! Você é doente! Você também não! Ah, o médico aí! Pronto! Já contrata! Já vai pra medicina! E já manda treinamento de inteligência! Tô ligeiro já! Toma! E o cara deu um gritinho ainda de alegria! Bom, galera! É isso! Finalizar o episódio por aqui! Espero que vocês tenham curtido! Temos um novo herói na base! Tá? Eu vou dar uma pausa agora nessa série! Tá? Vou dar uma guardada agora! Sai mais atualizações do jogo! Né? Pra gente também não ir muito rápido! Olha lá! Os caras correndo junto aqui! Será que eles tão correndo junto? Estão? Tão correndo! Olha lá! Aqui, ó! A Julie levou os caras pra correr! Por quem ela passa? Ela vai chamando? Será? É, mas o cara tá indo com ela! E aí sobe a moral da tropa! Eles fazem durante o horário de serviço, tá? Acho que terminou! É, terminou a corrida! E aí tem que esperar o próximo dia agora pra correr de novo! É isso, galera! Vou dar uma pausinha agora, tá? Nessa série! Vamos esperar sair mais novidades do jogo aí! Porque, mecanicamente, o jogo é só isso, tá? Vai ficar nessa infinitamente agora! É... Treina o soldado, faz missão! Treina o soldado, faz missão! Esperar sair alguma novidade aí! E a gente dar continuidade na série, beleza? Finalizar por aqui! A gente se vê no próximo episódio! Né? Esperar sair uma novidade! Valeu! Falou! Cheio da grana, hein? 94 mil! Queista mais tempo! Tchau! Obrigado.